Bom dia, meus amores! Olha, gente, esse vídeo que vocês acabaram de assistir agora foi o vídeo do caldo de cana e do pastel que nós comemos na visita que eu fiz na minha filha, tá? Que vocês estão vendo. E agora, como eu falei com vocês que eu não ia fazer hoje, vocês não vão ver o almoço, tá? Não tem o vídeo do almoço hoje. Hoje nós vamos fazer o bolinho de arroz no lugar do almoço. Por quê? Porque ontem de tarde eu fiz um estrogonofe de salsicha, aquele que eu ensinei para vocês. Então, sobrou um pouco, tá? Eu estou fazendo um arrozinho, tá? E nós vamos comer esse arrozinho com esse estrogonofezinho de salsicha. Então, não tem nada especial para nós mostrar para vocês no almoço. Vamos comer esse arroz. E eu vou mostrar agora para vocês o bolinho do arroz, tá? Então, olha só. Ótimo, como eu fiz o arroz de um minuto, sobrou um bocadinho. Ou seja, eu vou pegar em uma bacia, eu vou mostrar para vocês como eu faço o meu bolinho de arroz, tá? Vou mostrar. Aqui, ó, tem uma cebola, como eu não vou fazer muito, ó. Uma cebola pequenininha e um pouquinho de alho bem trituradinho. Você bota o alho bem maçadinho. Aí faz assim, bota cebola e bota o alho maçadinho. Eu botei uma cebola pequena aqui e os dois dentinhos de alho só, tá? Aí sobrou um bocadinho de arroz, junte. Do um minuto que eu fiz na pressão, eu vou jogar esse pouquinho de arroz aqui dentro. Já vou mostrar para vocês, tá? Vou mostrar para vocês. Vou mostrar para vocês. Mesmo que ele agarrou um bocadinho, não tem problema. Você pode aproveitar as coisas, tá, meus amores? Vocês aproveitam tudo. Pode ver que esse arroz, eu fiz de um minuto. Esse arroz tem uma partezinha que até agarrou um bocadinho. Mas não tem problema, você pode misturar, que não tem problema não. Você pode usar, porque você não vai desovar. Tá, meus amores? Pera aí que eu vou passar para vocês. Então, eu estou misturando aqui, ó. O arroz, a cebola e o alho, bem esmagalhadinho. Agora, o que eu vou fazer aqui? Eu vou quebrar um ovo do tamanho normal na massa, tá? Esse ovo está fresquinho, eu já botei. Está ótimo. Esse ovo, botei. Aí, eu já tenho um pouquinho de cheiro verde, meus amores. Tá? Um pouquinho, o que sobrou eu vou usar. Tá? Que estava picadinho lá. Antes que ele estraga, eu já pego, já uso esse tempero verde. Ó, vocês estão vendo. Vou misturar com esse ovo aqui. Vou misturar com esse ovo. Você pode temperar seu gosto. Quanto mais você bota um temperinho mais gostoso, o cebolinho de arroz fica. Botei o ovo. Misturei o ovo, ó. Dili tudo aqui. Então, aqui está cebola, o alho, o arroz, o temperinho verde e o ovo. Um ovinho que eu botei. Tá? Vamos ver aqui. Aí, para dar uma corzinha no meu bolinho de arroz, eu vou botar um pouquinho de açafrão. Tá? Você pode usar. Ele fica com a corzinha, tá? Ele fica... Não bota demais não, tá, gente? Eu botei uma colher de cafezinha aqui rasa. Vamos ver o ponto que vai dar. Vamos ver, que aí eu vou saber mais ou menos o que você vai botar. Como eu boto de olho e coisa, eu vou ver aqui quanto que eu vou gastar, que eu vou mostrar para vocês. Botei aqui o açafrão. Botei o açafrão. Olha, botei o açafrão. Mas eu vou botar mais um tiquinho. Eu vou ter uma colherzinha de café raso. Mas eu vou botar mais um tiquinho, tá? Para esse bolinho de arroz ficar amarelinho. Tá? E o açafrão, ele tem... Não pode usar em excesso, tá? Porque ele pega, ele fica forte. Fica muito, muito amarelo. Aí, eu botei assim, ó. Duas colherzinhas rasa de açafrão que eu botei. Tá? Cebola, alho. Cebola, alho, ovo, arroz. Eu vou te mostrar o ponto da massa, que aí você pode aproveitar qualquer quantidade de arroz. Para você não desperdiçar o arroz, tá, meus amores? Fica muito gostoso. Aí, gente, olha só. Esse queijo ralado que eu ganhei também, que veio, que uma amiga minha mandou para mim. Ele é muito bom, muito forte. Eu vou botar pouco. Porque é para dar um sabor. Mas como esse queijo ralado é tão bom, eu vou botar só um chiquinho. Vou botar só um chiquinho, tá? Botar muito não. Porque se você botar demais, até fica ardido, porque ele é muito bom o queijo. Esse queijo aqui é tão bom, ó. É uma colherzinha. Não precisa mais não, tá? Eu botei uma colherzinha rasa de queijo ralado aqui dentro. Ele é muito saboroso, muito forte. Esse queijo ralado. Então, não tem necessidade de você botar demais, senão vai ficar com gosto muito forte. Tá? Botei o ovo aqui. Para completar, gente, se vocês quiserem, é preferencial. Se você falar, ah, Rubio, não tem. Não tem problema. Mete sal. Mas eu ganhei, eu vou usar um saizão de legumes. Vou botar aqui. Para dar um sabor excelente, tá? Nem precisa botar tudo, porque um pote de saizão para cá é muito, tá? Botei. Botei, né? Aí, já vi que o bolinho de arroz já está bom de sal. Você faz assim, bota assim, você já sabe que ele está bom de sal, tá? Já está bom de sal. Não precisa mais sal. Por enquanto, ele está assim, meus amor. Agora, eu vou pegar um pouquinho da pátria aqui. Um pouquinho de requeijão dela. Vou botar aqui. Pouca coisa. Peguei uma colher de sopa só, tá? Botei aqui um pouquinho de requeijão, tá? Se você não tiver requeijão, você faz assim, tá, meus amor? Não precisa, tá? Não tem, não tem ficar gastando, não. Fica com gastação, não. Tem, tem. Não tem, você faz sem. Eu já estou cansada de fazer sem. Mas como tem, um pouquinho eu vou botar para vocês verem, tá? Agora aqui eu vou botar o trigo, tá? Vou botar o trigo para vocês verem, tá? Vamos botar para vocês verem o ponto que vai ficar, tá? Eu botei um bocadinho e vou mostrar o ponto para vocês, tá? Vou mostrar o ponto para vocês, tá? Botei o trigo, botei o trigo aqui. Eu botei esse bocadinho de requeijão, por quê? Porque na hora que você frita ele, ele não fica aquele bolinho com um bando de trigo dentro, tá? Ô, Paty, vê se tem roupa na corda que começou a chover. Ah, desculpa, gente. Eu falo com vocês porque vocês é de casa, tá? Ah, Paty, começou a chover. Aí, é porque começou a dar pigo grosso lá. E às vezes eu boto uma roupinha para secar, para não molhar. Né? E as toalhas de boi estão lá fora também. Se não, minha filha, molha tudo e a gente fica no releixo, fica sem... Aí, gente, ó. Olha como que ficou. Ficou uma massa, vocês estão vendo? Olha a massa que ficou. Olha, meus amor, a massa. Tá vendo? Agora eu vou enrolar eles para vocês. Vou primeiro ligar o óleo, tá? Liguei o óleo. Liguei o óleo, meus amor. Vou botar mais um tiquinho, porque eu cheguei a tirar daqui. Eu tirei essa tampinha do óleo aqui e tirei um pouco do óleo da ferideira, mas eu botei agora ali. Vamos deixar ele esquentar. Enquanto ele esquenta, não esquenta, esquenta, não esquenta, você não precisa botar um monte de trigo no bolinho, não, tá, meus amor? Agora nós vamos começar a fritura do bolinho. Tá? E ele ficando massadinho assim, ó, ele já tá bom. Esse bolinho do jeito que vocês fazem, do jeito que eu tô ensinando vocês aqui, se vocês tiverem frizzes, vocês podem até congelar. Faz o formatozinho dele, ajeita tudo direitinho nas formas separadinhas e pode congelar sem sacola. Você pega, congela, eles tudo separadinho. Quando ele estiver do linho, você vai e desagarra da forma que você botar, bota tudo numa sacolinha. Aí você tira dois, três, de acordo com o que você quer comer no dia a dia. Eu sei que tem frizzes em casa. Vocês podem fazer isso, tá? Esse bolinho eu fazia no meu trabalho, tá? E o pessoal comia muito bolinho de arroz na onde que eu trabalhava. Adorava esse bolinho da receita do jeito que tá aqui. Outra coisa que eu vou botar aqui um pouquinho é um pouquinho de pimenta do reino, tá? Eu vou botar um pouquinho. Você pode botar, tá? Você viu que eu fiz ali o açafrão e tudo pra vocês verem. Botei açafrão, botei todos os temperinhos. Aí vocês botam. Faz o tempero assim a gosto de vocês, meus amores, tá? Pronto. Agora, gente, o que eu vou fazer aqui? Eu vou pegar e vou enrolar. Vou enrolar pra vocês verem, tá, meus amores? Eu vou desligar isso aqui porque esse arroz tá tanto pra não gastar a gastação, tá? Então, o que é que você vai fazer? Você vai pegar, você vai untar sua mão de óleo um bocadinho. Você vai untar e vai fazer o formato dos seus bolinhos. Tá? Você vai fazer a seu gosto. A seu prazer. Tá? Você enrola do seu jeito. Tá? Aqui tem ovo, aqui tem frigo. Vamos ver. Vou esperar esquentar um pouquinho, tá? Vou esperar esquentar um pouquinho. Ele ficou firme pra você enrolar. No caso de firme, você pode começar a enrolar. Deixa eu ver como é que tá quente esse óleo aqui. Tem medo de ele ficar quente demais. Deixa eu ver. Não, não tá bom, não. Vou esperar mais um bocadinho, tá, meus anjos? Vou esperar mais um bocadinho. E você quer ver a massa do bolinho de arroz de cabão? Você pega... Toda vez que você for fazer seu bolinho de arroz, você esquenta o arroz um pouquinho. Quando você for temperar o bolinho de arroz, você tempera ele quente. O arroz meio quentinho pra você. Aí, enquanto ele estiver quente, você, de vez de botar os outros temperos, você bota o trigo na frente. Você bota ali o bolinho de arroz pra congelar. Você pega, pra você congelar, você faz os bolinhos, tá? Você faz os bolinhos e você esquenta o arroz, tá? Você esquenta o arroz. Quando o arroz estiver quente, você, antes de você misturar os outros ingredientes, você já mistura o trigo primeiro, tá? O trigo primeiro no arroz quente. Você mistura. Você mistura o trigo primeiro. Depois você pega e bota o restante dos ingredientes. Você sabe por quê? Porque vamos supor. Essa é uma dica que eu tô dando pra vocês, meus amores. Que vai ser muito importante pra você que vai querer congelar. Você pega... Você vai botar esse trigo no arroz quente por quê? Porque quando você jogar esse trigo no arroz quente, o trigo vai dar uma pré-cozinhada. Que na hora que você for congelar esse bolinho, a hora que você tirar do congelador, que você desgelar, não vai formar água no seu bolinho pra você fritar. Por isso que você é bom, você que vai fazer pra congelar, você botar e misturar o trigo no arroz quente. Porque você botando no arroz quente, quando ele desgela, por que esse trigo tá pré-cozido ali por causa da quentura do arroz? Não vai criar aquele aguaceiro e o arroz, e o bolinho de arroz vai desmanchar todo. Tá? Esse é o segredo do bolinho de arroz pra congelar. Você faz assim. Toda vez que você for fazer, você faz desse jeito. Agora, se você for fazer em casa, você comer na hora, você pode fazer desse jeito aqui que eu fiz. Pra congelar, que você usa essa técnica. Pra congelar, você mistura o trigo primeiro no arroz quente, porque ele vai dar uma pré-cozinhada no trigo, tá? É algumas dicas que eu quero dar pra vocês. Pra vocês não pegarem de qualquer jeito, congelar, e depois perder todo o seu ingrediente, tá? Isso aí foi técnica que eu consegui, no trabalho, eu muitas coisas eu descobri. Igual aquele quibe de carne que eu fiz pra vocês. Eu não tinha vindo lugar nenhum, não. Eu tinha tanto lidar com a massa ali, que fazia todo dia, quibe, coisa, aí eu descobri. Aí eu descobri. E fiz aquele quibe sem carne. Pode até existir, mas eu não vi em lugar nenhum. Eu vi, eu mesmo descobri. E a técnica desse arbolinho de arroz também, descobri também. Pra ele não dar água, não desmanchar, você tem que fazer dessa maneira que eu ensinei pra você. Tá? Você tem que fazer as coisas e não perder o materialzinho de vocês. Sabe por quê? Porque tudo custa caro. As coisas estão na hora da morte. Se você não tiver um cuidado, se você não tiver um capricho em você fazer a sua comida, você acaba perdendo. Você fica perdendo dinheiro, perdendo as coisas. E isso não é bom, né? Já tá fritando, gente. Eu vou chegar essa câmera aqui pra vocês verem, porque a parte tá ali, ó. Olha ali fritando, olha. Olha aqui. Olha. Tá fritando. A hora que tirar todo o fritinho, você precisa ver o cheiro que tá aqui. Que cheiro gostoso. Parece que você tá fritando um bolinho de carne. Parece que você tá fritando uma coisa de carne, de tão gostoso, de tão cheiroso que tá. Esse é o bolinho de arroz. É o bolinho de arroz que saía demais. A gente fritava o bolinho de arroz aos montão. Mil mais mil. Aonde que eu trabalhava. Quanto mais eu fazia bolinho, mais saía bolinho. E tá eu fritando o bolinho daqui a pouco, porque era tudo congelado. Nós fazíamos aquele bacião, assim, de massa de bolinho de arroz. Tá? Que eu fazia no meu trabalho. Aquela maçona, aquela baciona. E a gente fritava e ia saindo. Quando eu não tinha bolinho de arroz, eu era cliente, doido atrás do bolinho de arroz. Quero mais bolinho de arroz. E meus patrões na cozinha, querendo mais bolinho de arroz, mais bolinho de arroz. Tinha vezes que eu não dava conta. Nós fazia demais da conta. Mas chegava uma hora que nós não dava conta nem de fazer mais, pra congelar de tanto movimento. E os outros querendo muito bolinho de arroz. Tá? É esse bolinho de arroz aqui que eu tô ensinando pra vocês. Tá? Fazia, que saía demais da conta. Tá bom? E qualquer dia desse, eu vou ensinar pra vocês o bolinho de feijoada. Vocês vão amar. O bolinho de feijoada que eu vou passar pra vocês. Tá, meus amores? Ó, eu vou começar a tirar alguns bolinhos. Deixa eu esterizar aqui. Eu vou começar a tirar. Tá? Vou começar. Eu venho pra cá fazer as coisas com vocês, gente. Mas eu sinto vocês de casa, tá? Eu não fico fazendo muita gracinha. Muita apresentação, não. É do jeito que eu uso aqui as coisas. É do jeito que eu faço que eu faço pra vocês, tá? Não fico de muito releixo, não. Porque vocês são minha amiga. Vocês não vão reparar. Se vocês virem aqui em casa, vai ser assim do mesmo jeito que vocês vão ver eu fazendo as coisas pra nós comer, tá? Fazendo as coisas pra nós, pra vocês. Vocês precisam ver como que o bolinho fica lindo, gente. Vocês precisam ver. Ai, que bolinho. Benza a Deus. Que bolinho. Eu vou deixar ele esfriar ali pra me porvar pra vocês verem, tá? Enquanto isso eu boto mais uma camada aqui pra fritar. Você sabe por quê? Porque eu já vou fritando. Eu não fiz muntureira, não, tá? Tudo que eu fizer pra vocês eu faço em menos quantidade. Ai, se você tiver mais gente em casa visita, né? Porque às vezes chega visita e às vezes também chega um parente. Ou vocês já tem a família grande mesmo vocês pegam e você já aumenta a receita. Aqui é só vocês pegarem e aumentar a receita, tá? Vai dar certinho. Pode ver que eu faço aqui na presença de vocês, ó. Na presença de vocês vocês veem que dá certo. E outra coisa. Aí a térmica do congelamento já passei, tá? Vou abrir agora pra vocês ver pra nós porvar. pra nós porvar. E vamos terminar esse vídeo com vocês. Tá, meus amores? Eu quero pedir perdão. Pedir perdão a alguns amigos, amigas de mim que quer beijo, que quer muito beijo, tá? É, assim, eu fico moada com isso porque eu gosto de mandar até os beijos, mas tem muita gente reclamando. Então, assim, tipo assim, eu não vou poder mandar os beijos. Vamos dar um tempinho, dar um relaxo, aí de vez em quando eu dou uma uma olhazinha, um beijinho pra vocês, mas aí pra eles não ficar tanto moado, tanta gente, muita gente assim reclamando dos beijos. Então eu vou dar um tempinho, mas não é porque eu não amo vocês e não tô dando importância pra vocês não, tá? É pra poder, assim, muita gente fica desagradado, tá, meu amor? Então, eu vou fazer assim, vou botar o bolinho, vou mostrar o bolinho pra vocês. Tô com vontade de mostrar esse bolinho pra vocês e é já. Ô bolinho bom! Ô bolinho gostoso! Ah, vou pegar assim mesmo. Olha a cara do bolinho. Ah, meu Deus! Olha, olha a cara desse bolinho. Isso é muito gostoso, só que eu quero botar no prato esnumentado pra vocês. Fátia, traz um prato desses pequenos pra mamãe. Do branco, que o branco dá pra ver mais a comida dela. Tá aí? Tá aí eu vou botar. Não vou, não fiz montoeira não, vocês viram. Vai dar pouco. Sabe por quê? Não adianta fazer um monte, hoje não vem visita aqui. Aí, quer dizer, quando vem visita, eu faço até a massa, que dá pra gente, dá pra visita comer. Mas quando não vem ninguém, aí eu tenho que fazer pouco pra não ter desperdício. Tá? Pra não ter desperdício, aí eu faço menos. a parte já trouxe pra ti, hein? A parte já trouxe, a parte hoje tá só nos bastidores. A parte hoje tá só no bastidor dos vídeos, tá, meus amores? Eu vou mostrar pra vocês como é que tá, olha. Olha aqui, olha a cara disso, olha a cara disso aqui. Isso é uma delícia, vocês não têm noção. Vou provar. Vou provar de uma vez. Olha como que fica, gente. Olha aqui. Olha, olha. Olha aqui. Olha aqui o queijinho derretendo. Hum! Prova, Pátria. Nossa! Prova! Nossa Senhora! Gente do céu, é bom demais, irmão. Gente, esse bolinho de arroz, vocês fazem pra vocês verem. Que delícia que é. Depois vocês me falam. Uma delícia. Nunca comi um bolinho de arroz tão bom. Esse bolinho é bom mesmo. Hum! Pode passar, filho, por aqui, ó. Mas a Rebequinha querendo entrar. Hum! Muito bom. Hum! Bom demais da conta. Gente, que troço delicioso. Que bolinho de arroz. Que bolinho. Hum! Hum! Se você comer um... Um gifo aqui, não precisa nem de almoço. Hum! Hum! Ô, gente, falando assim, parece que eu tô fazendo propaganda, mas não é não. É muito bom mesmo. Hum! 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 Deus amou, ó. Então, nós vamos ficar por aqui. Já mostrei pra vocês, tá? Ó! Fique com Deus. Um bom domingo. Deus abençoa. Tenha uma noite maravilhosa. Deus abençoa vocês e a família de vocês. Tá? Hum!